Eu não vou desistir nunca de bater na porta Eu sei que um dia ela vai abrir Eu também não me esqueço da minha promessa Foi Deus quem me fez, ela vai cumprir Disseram que José não seria ninguém Que ele era apenas mais um sonhador Vendido como estravo pelos seus irmãos Mas Deus fez dele um governador Disseram que Davi não ia conseguir Ninguém acreditou chegar a sua vez Mas ele confiou nas promessas de Deus E Deus fez de Davi um grande rei Eu não vou desistir nunca de bater na porta Eu sei que um dia ela vai abrir Eu também não me esqueço da minha promessa Foi Deus quem me fez, ela vai cumprir Eu não vou desistir nunca de bater na porta Eu sei que um dia ela vai abrir Eu também não me esqueço da minha promessa Foi Deus quem me fez, ela vai cumprir Disseram que José não seria ninguém Que ele era apenas mais um sonhador Vendido como estravo pelos seus irmãos Mas Deus fez dele um governador Disseram que Davi não ia conseguir Ninguém acreditou chegar a sua vez Mas ele confiou nas promessas de Deus E Deus fez de Davi um grande rei Eu não vou desistir nunca de bater na porta Eu sei que um dia ela vai abrir Eu também não me esqueço da minha promessa Foi Deus quem me fez, ela vai cumprir Eu não vou desistir nunca de bater na porta Eu sei que um dia ela vai abrir Eu também não me esqueço da minha promessa Foi Deus quem me fez, ela vai cumprir Eu não vou desistir nunca de bater na porta Eu sei que um dia ela vai abrir Eu também não me esqueço da minha promessa Foi Deus quem me fez, ela vai cumprir Eu não vou desistir nunca de bater na porta Eu sei que um dia ela vai abrir Eu também não me esqueço da minha promessa Foi Deus quem me fez, ela vai cumprir Eu também não me esqueço da minha promessa 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 Eu também não me esqueço da minha promessa